Mas eu fui sincera, amigos, assim são poucos, tá? Mas eu tenho um jeito. Eu já pensei numa estratégia. Pra gente se ajudar. A gente vai se ajudar. Dá, não é? Fala. A gente vai morar junto, amor. A gente se junta com a Cidilane, pede pra ela baixar o preço do aluguel e a gente mora junto e vai ser feliz pra sempre. Não tem como eu morar com vocês dois. Que dois, amor? Você e teu cabelo ressecado. Não vou morar. Como assim, escrota? Cadê a sororidade? Somos amigas, somos irmãs, somos mulheres. Empoderada. É isso, amor. Comade. Ô, comade. Por que ele tá todo arrumado assim? Vai dizer pra mim que vai me deixar também. Ô, comade. Quer dizer, não é comade, não. É co... É co... Comade. Não. E não é vai, 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 vai. É vai deixar lei. E o que te deu? Endoidou, é? Não, comade. Endoidei, não. E não é bonito falar endoidei e falar enlouqueceu o olho. Ah, comadinha. Ó, desse jeito aí, tu vai espantar todos os teus clientes, viu? Não. Não concordo, Lê. Eu não concordo. E sabe por quê, comade? Eu tô tendo aula de etiqueta com Cidline. Eu tô ficando fila, eu tô ficando educada. Eu tô sendo etiquetada. Cidline. Ah, é? Sai dessa, Bina. Ela vai roubar todos os teus clientes. Por causa de quê, comade? Por causa de quê? Não tá sabendo, não? Ah. Ela virou corretora e tá anunciando imóvel pra todo mundo aqui da pensão. O quê? Eu falei, agora, rasgar a cara dela? Vai nada. Você que é rasgar a cara dela? Quem é maluca? Por que que a surma da cara dela? Boca, pode. Quem é maluca? Não vai falar. Não vai, não vai. Não vai.